Por todo o mundo, quase 5 milhões de pessoas já digitalizaram a Iris a troco de dinheiro e tornaram-se utilizadoras da WorldCoin. Em Portugal, foram mais de 300 mil a ceder dados biométricos sensíveis até a atividade ser suspensa pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, que investiga a falta de informação que é cedida aos usuários, muitos deles menores. Na grande reportagem desta semana, fomos saber o que é, afinal, esta polémica plataforma de inteligência artificial, que é também uma criptomoeda. Olha, para falar a verdade, eu não sei bem o que é isto. Uma colega que me deu o código e eu vim para aqui. E consegui fazer, por volta finalizada. É, eu acho que é uma coisa boa. Estamos aqui é porque é uma coisa que vale a pena. A Record encontrou Fernanda Garcia na Gare do Oriente, em Lisboa. É uma entre milhares de utilizadores que, nos últimos meses, aceitaram descarregar a aplicação da WorldCoin no telemóvel, processo pelo qual recebeu em troca cerca de 70 euros em criptomoeda. Fernanda pode guardar esse valor ou trocá-lo por dinheiro em um horário, através de uma conta bancária. Mas, para ter acesso à aplicação e ao dinheiro, Fernanda, como todos os outros, teve que tirar uma fotografia à iris. A recolha do dado biométrico, único e irrepetível para cada pessoa, foi polémica desde o início do projeto, um pouco por todo o mundo. E Portugal não foi exceção. Ao fim de quase um ano de investigação, a 26 de março, a Comissão Nacional de Proteção de Dados suspendeu o processo. A medida é provisória e válida por 90 dias e surge na sequência de várias denúncias. A adoção desta medida provisória urgente surge na sequência de largas dezenas de participações recebidas na CNPD no último mês, dando conta da recolha de dados de menores de idade, sem autorização dos pais ou outros representantes legais, bem como de deficiências na informação prestada aos titulares, na impossibilidade de apagar os dados ou revogar o consentimento, que tornou imperosa a necessidade de agir por parte da CNPD. Quase um mês antes da Comissão Nacional de Proteção de Dados, já a congênero espanhola tinha avançado com a suspensão da atividade da WorldCoin, à semelhança do que também tinha acontecido no Quénia, um dos primeiros países onde a empresa começou a testar o projeto, que está também a ser investigado pelos reguladores no Reino Unido, França e Alemanha, onde se encontra a sede na Europa. Ricardo Maceira, Manager da Tools for Humanity, que detém a WorldCoin, explica à Record que a segurança dos dados recolhidos está garantida e que fazem auditorias regulares. Nós, mais uma vez, cumprimos com todas as regulações da Comunidade Europeia. Os servidores que nós usamos para guardar o código da Iris são servidores encriptados na Comunidade Europeia. Portanto, nós temos uma equipa de segurança que trabalha proativamente, para garantir que estudos têm segurança. Portanto, isto também é importante qualificar que isto para nós é o ser do nosso projeto, esta confiança e esta garantia de que uma pessoa que se chuta à WorldCoin, qualquer dado que decida partilhar, está completamente seguro. Portanto, é algo que investimos bastante. Trabalhamos com reguladores, trabalhamos com empresas externas para garantir que os dados estão completamente a salvo. Mas o que é, afinal, a WorldCoin? A plataforma foi criada por Sam Altman, o fundador do ChatGPT, e pretende ser um acesso universal e gratuito para todas as pessoas do planeta, à economia e ao que ela representa. Sob o mote, uma pessoa, uma conta, todos são proprietários da plataforma e, precisamente por isso, recebem, em moeda virtual, a prova dessa propriedade. No limite, Altman quer que esta criptomoeda, que também se chama WorldCoin, possa vir a ser um rendimento básico universal, uma espécie de salário mínimo para cada um dos utilizadores em todo o mundo. Como? Com a entrada de novos utilizadores que compram a moeda e, assim, a valorizam. Ricardo Maceira garante que a empresa não está a comprar dados biométricos e justifica que esta é a única forma de provar à WorldCoin que o utilizador existe, é humano e não uma criação da inteligência artificial, o que se chama, no mundo tecnológico, uma prova de humanidade. Para nós foi muito claro que dados biométricos, neste momento, é a solução ideal. Primeiro de tudo porque todos temos dados biométricos, é o que nos comprova que nós somos únicos. Portanto, começámos a tentar perceber como é que conseguimos alavancar esta unicidade humana para provar a humanidade no mundo digital. Olhámos para a impressão digital, infelizmente a impressão digital, o número de dados que tem aqui ou a quantidade de dados que tem aqui não é suficiente para distinguir uma pessoa de 100 mil, 200 mil, muito menos, mil milhões, como nós queremos atingir. Portanto, depois olhámos às várias possibilidades, vimos que a íris era a mais escalável, porque basicamente a íris humana é única, cada pessoa tem uma única, e se tivesse o irmão gêmeo, a íris seria diferente. É completamente aleatória, portanto, é gerada no nascimento, mas sem nenhum traço que conecta a qualquer outra coisa. E depois tem esta aleatoriedade de dados dentro dos padrões que a íris gera, que permite realmente fazer esta extinção de humano de mil milhões de humanos. E isto permitia-nos, então, escalar o nosso projeto da forma que queremos escalar. Os dados biométricos são recolhidos através de uma fotografia do rosto e do olho capturada num globo prateado, o ORB. A imagem é depois transformada num código que se pretende que seja único e irrepetível para cada utilizador, tal como a íris humana. O responsável defende que a fotografia da íris é automaticamente apagada, mas os reguladores querem mais garantias. A segurança dos dados é uma das preocupações, mas não é a única. O desconhecimento do que os utilizadores estão a ceder a um privado é outra. A CNPD apontou deficiências na informação prestada aos titulares. A empresa defende-se e diz que toda a informação é disponibilizada na página da WorldCoin, mas, a Record, ninguém conseguiu explicar os fundamentos do projeto. Participei, sim. Mas é o quê? É um projeto que fala sobre moedas. E o que é que lhe ofereceram? É, me ofereceram dinheiro. Quanto? O meu deu 85. Houve uma fotografia, né? Mas de reconhecimento... Eu creio que isso é só de reconhecimento facial, né? Ainda não sei como será o restante. Não lhe explicaram? Não lhe explicaram. Eu deixei logo registrado aqui, que eu achei mais importante. Não lhe explicou, não. Só falou que era sobre moedas. Pelo que eu vi aqui, eu creio que sim. Muita gente fez. Muita gente. E todos sabem o que estão a fazer? Creio que não. Creio que não. A WorldCoin esforça-se por garantir que todo o processo é anónimo, transparente, esclarecido e devidamente fiscalizado. Mas a recolha de um elemento tão único e sensível levantou sérias dúvidas às entidades que regulam a proteção de dados em todos os países onde a empresa está presente. Em Portugal, nas longas filas para integrar a WorldCoin, foram sobretudo os mais jovens que aceitaram digitalizar a Iris em troca de dinheiro. Mas houve também muitos emigrantes, alguns sem falar português ou inglês, atraídos pelo dinheiro fácil e imediato, sem compreenderem a dimensão do processo. Para Elsa Veloso, advogada e especialista em proteção de dados, são motivos mais do que suficientes para considerar que não há, de facto, um consentimento sobre o que se está a ceder a uma empresa. Agora, o consentimento, para ser um consentimento válido, tem que ser livre e informado. Ora, nós não encontramos forma de ter um consentimento livre quando aquilo que acontece é que as pessoas recebem tokens, recebem o equivalente ao que há de ser uma moeda chamada WorldCoin para, efetivamente, como contrapartida da sua Iris. E depois não é informado porque as pessoas não sabem o que é que estão a fazer. A WorldCoin opera em Portugal desde o fim de 2023, sobretudo através de pontos de contacto instalados em centros comerciais que duplicaram em seis meses de atividade. A CNPD estima que pelo menos 300 mil utilizadores já acederam dados à plataforma, mas o número peca por defeito, já que a empresa alega que já registrou a Iris de 2% da população portuguesa e que aderiram cerca de 3 mil usuários por dia, 5 mil ao fim de semana. Muitos são menores de idade, sem a autorização ou sequer conhecimento dos pais e quase todos sem qualquer literacia financeira. Os menores são pessoas especialmente vulneráveis e são também objeto de uma proteção especial por parte do legislador europeu nacional por poderem estar menos cientes dos riscos, consequências e garantias do tratamento dos seus dados pessoais, bem como dos seus direitos. A Record falou com um jovem menor que foi abordado no centro comercial há alguns meses e que garante que não lhe foram dados grandes detalhes sobre o que estava efetivamente a fazer. O jovem menor não deu grandes explicações que só podiam fazer, mas como se fosse uma amostra de comida, se ele não quer, se ele não disse que lhe dava dinheiro ou que era assim. E vocês não tinham noção que isso são dados pessoais, dados biométricos? Eu não fui, nem eu mesmo, por isso, tenho certeza. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Mas depois também para entrar na fila, há quem te pergunte. Eles têm de ver se és maior de idade ou não para entrares na fila. Só que... Se disserem que são maiores, eles também não verificam? Eles não verificam. Pelo menos não ocasiona-se para prestar uma amostra de vida. A WorldCoin defende-se e afirma ter tolerância zero para o acesso de menores. Às críticas da CNPD, que diz que não há qualquer mecanismo de verificação de idade dos aderentes, justifica que o utilizador tem que confirmar a idade ao longo de todo o processo. E sobre a impossibilidade de apagar os dados ou revogar o consentimento, Ricardo Maceira responde que em caso de arrependimento, o utilizador pode sempre apagar a conta. Nós queremos sempre dar completo controle ao utilizador sobre os seus dados. Portanto, qualquer pessoa, independentemente da sua idade, que se tenha juntado ao projeto e que decida a qualquer momento apagar qualquer dado que tenha compartilhado, em três passos, através da app, pode fazê-lo. Basicamente é ir ao perfil, definições, privacidade, pedir para apagar os dados e todos os dados que foram recolhidos serão apagados. A aplicação da WorldCoin continua a funcionar e só a recolha de dados biométricos foi travada e, consequentemente, a adesão de novos usuários. A empresa reagiu à suspensão em comunicado. A WorldCoin está em total conformidade com todas as leis e regulamentos que regem a recolha e transferência de dados biométricos, incluindo o Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa. Ricardo Maceira reconhece, no entanto, que em cibersegurança não há risco zero. E em maio de 2023, a TechCrunch, um site especializado em notícias de tecnologia, avançava que piratas informáticos conseguiram aceder às palavras-passe dos operadores do ZORB, conseguindo assim acesso aos dados recolhidos. Também, Alça Veloso é muito cética quanto às garantias da empresa. Nós não temos nenhuma garantia. Não temos garantia que os dados sejam efetivamente apagados. Não temos garantias de segurança da informação. Não temos garantias que, no futuro, aquilo que é recolhido não possa servir para entrar na nossa conta bancária, no nosso telemóvel, na nossa casa e, portanto, fazer transações e fazer-se passar por nós. Se alguém conseguir fazer a nossa íris ou utilizar uns óculos com a nossa íris, pode, por exemplo, dizer que eu entrei num país que não entrei, porque vai ser o sistema do futuro. Da mesma forma que agora chega um aeroporto e faz reconhecimento facial e entra, no futuro será com a íris. Além disso, a empresa que é norte-americana, mas que está proibida de operar nos Estados Unidos, alega que a informação recolhida é guardada em servidores sediados na Europa, onde a lei de proteção de dados é muito mais restritiva. Mas não seria a primeira vez que a gestão de dados é feita ao arrepo da lei e várias tecnológicas, como a Meta, dona do Facebook e do Instagram, ou a Amazon, foram já multadas mais do que uma vez em muitos milhares de milhões de euros por transferir dados dos utilizadores da Europa para os Estados Unidos, onde a legislação é mais frágil. Os críticos da WorldCoin suspeitam das garantias de que os dados estejam realmente protegidos da espionagem estatal e muitos temem a exposição e até a venda da informação a terceiros. Perante tantas críticas e dúvidas, a especialista em proteção de dados deixa a questão. O Conselho é sempre o máximo de reserva de intimidade da vida privada, o máximo de privacidade, a menor partilha de dados possíveis, sendo que nós vivemos numa sociedade de comunicação e, portanto, eu vou partilhar as minhas ideias profissionais e o meu lado profissional, porque eu tenho que viver nas redes sociais do ponto de vista profissional. Mas tentaremos sempre a intimidade da vida privada, tentaremos não dar as impressões digitais, não dar a íris, não dar o reconhecimento facial, porque isso pode ser usado sempre contra nós. E porquê que devemos dar um dado tão sensível? Tchau! 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 Tchau!